E as contas a história de dois compadres que eram muito amigos e caçadores Gostavam de uma caçada que não era brincadeira E a fama deles já tinha corrido ali na região que eram dois caçadores bons E antigamente não tinha tanta fiscalização igual hoje, não tinha tanta essa proibição Então eles caçavam sossegados E era lá pro lado do interiorzão, do Mato Grosso, lugar de muito bicho Bom, numa dessas caçadas, um desses compadres conseguiu matar uma onça Uma onça macho grande, rapaz E aí na hora que o outro compadre chegou pra mim o que eu tinha matado Pese a ir embora e falou, seu compadre, eu matei uma onça Eu abitei ela aqui, rapaz, eu matei ela Só que você vai me ajudar, não vamos tirar o couro dela Que eu vou mandar fazer um embornado pra mim Eu conhecia um celeiro que sabia mexer com couro de boi e tudo mais E ele já tinha conversado com um cara E segundo dia ele matasse a onça, ele fez o cara fazer esse embornado pra ele Então ele tirou o couro da onça ali, aquela coisa toda Não comia carne de onça, largou aquilo pra um lado Lá quando eu vou comer, bicho do mato comer E ele levou o couro pra casa Logo chegando lá no outro dia Ele foi procurar o celeiro, que o cara sabia curar Tudo quanto é bicho que tinha Curou o couro, passado um tempo Fez um embornado pra ele, rapaz Mas um embornado de primeira qualidade Imagina, um embornado feito com couro de onça Que é um embornado grande Que aquilo pra ele era uma paixão Ele pendurava aquilo Mostrava todo mundo que chegava na casa dele E quando ia pras caçadas, mas esse outro compadre E eu, que os dois gostavam de caçar só junto Ele já pegava o embornado E se mandava Então, meus amigos Tudo quanto é lugar que esse pessoal tava indo Esses dois compadres O compadre que tinha O embornado de onça, ele era muito bajulado Eles consideravam ele o melhor caçador Levava pra melhor serva, levava pra melhor fruteira Sempre puxava assunto com ele Todo mundo querendo ver o embornado Pegaram o embornado E aí o outro compadre ficou meio enciumado E num lugar que eles foram Que tinha muita gente Esse compadre ficou com a fama muito grande ali E na hora de eles ir pra caçada pra espera Esse outro compadre falou assim Ué, compadre Você matou essa onça, rapaz Você fez esse embornado aí E até que chega É só o ser que tem vantagem Todo mundo, né Rotando papo por você aí Te bajulando e tal E eu, aí você tem que me ajudar E eu tenho que matar uma onça Pra mim fazer um embornado desse também Que eu tô muito pra trás, ó Logo, gera ciúmo, né Aí o compadre falou assim Ué, compadre Então vamos fazer o seguinte Vamos caçar no lugar Que tem onça Nós vamos caçar a batida dela Nós vamos pra espera Se você matar Faz o couro Faz o embornado Se eu matar, eu falo pra você E Você faz o couro E fica com a fama Faz o embornado E fica com a fama Aí então tá bom Eles foram pra essa caçada desse dia aí Eles mataram alguns bichos ali Chegou lá na fazenda Foi aquela farra Aquela Né, alegria toda Bom Nas rodanças deles Pro mata Agora Agora a incumbência Era de eu matar o que? Uma onça Então, por sorte Eles acharam o mateiro Comida a metade Enterrada com folha Aí esse compadre Que tinha já matado a onça Falou assim É, vem cá pra você ver Aqui é o lugar Que você matar ela Olha o lugar aqui Fala assim Você vai fazer o trepe aqui E eu vou fazer o trepe mais pra frente E nós vamos esperar essa onça aqui Mas nós vamos fazer o seguinte Nós vamos embora E vai voltar hoje ainda Com o embornado aqui Cheio de comida Um café Água Que nós vamos ficar aqui Até ela se não vir Que ela vai vir Mais cedo ou mais tarde Ela vem E dita e feita Eles voltaram Pra casa Não era tão longe Prontaram tudo Voltou pra esse lugar O trepe já tava pronto Moaram lá em cima Tava quieto Bom, tá quieto Noite Chegou E aquilo foi passando noite adentro Foi passando noite adentro Quando assusta que não O cumpadre de lá Ribou fogo A pipoca levantou E de cá O cumpadre Que tava com ciúmes Escutou aquele ribulício lá E o bicho tipo estribuchando Falou assim Ah, o cumpadre matou Um bicho grande ali, rapaz E ela ficou naquela Será que foi a onça? Ou será que foi o mateiro? Alguma coisa assim Rapaz Não passou meia hora O combinado deles Era sempre que fosse Embora Suviar Mas o cumpadre de cá Naquela adrenalina De matar o bicho Você sabe que o mato Ele engana muita pessoa Tem noite Tem dia Principalmente a noite Que o cabra tá no mato Acontece certas coisas Que é até difícil de explicar É só quem vai no mato que sabe Eu sei Que o cumpadre de lá Subiu, subiu E o de cá não respondeu Aí o cumpadre Foi caminhando devagarzinho Pra chegar perto do trepeiro Rapaz O de cá Que tava no trepeiro Escutou Pisando Vim pro lado dele Ele engatilhou O espingarde bateu E bateu a lanterna Quando ele bateu a lanterna Tinha muito indrexé Lá, taboca Ele viu As pintas da onça Ele falou assim Vixe, rapaz É a onça que levei Pra comer A carniça Do marteiro Ele errou Olha lá Vinte de dois canos Boa Ele errou E pá Ele só escutou o tom Bem Ele falou assim Matei E ainda gritou Matei a onça Coloca pra me ajudar Mas desceu do trepeiro Rapaz Numa rapidez Numa alegria E foi caminhando Por lá Onde é que ele tinha Derrubado a onça Pando dele foi chegando E abrindo o marte Rasgando aquilo nos peitos E batendo o facão Que ele chegou no lugar Que ele bateu a lanterna Olha A tragédia Era o cumpadre Ele não tinha visto a onça Ele tinha visto Um bornal Do cumpadre No meio do marte No que bateu a lanterna Ele não conseguiu ver o corpo Só viu as manchas Da onça Tiro E matou o cumpadre Vai Bicho Rapaz Bateu um desespero Nesse homem E aí Ele faltou ficar doido Ele não tinha mais o que fazer Já tinha conferido O cumpadre dele Tava morto mesmo E ele teve que voltar pra casa Lá E avisar Os moradores lá A família do cumpadre Da tragédia Que tinha acontecido Nícias esperou o dia amanhecer Pra voltar lá Quando ele chegar lá Realmente constatou É o cumpadre Morto lá E aí Tinha uns já falando assim É Deve ter matado Isso foi por causa de inveja Porque ele tava seumando E tal E aí Esse cumpadre de carro Falou assim Não, moça Eu escutei ele dando um tiro lá Vamos lá ver Quando chegou lá No treco dele lá Olha aquela bitérula Daquela onça Que ele tinha matado A onça de vez Vim direto da carnissa Passou por eu Vim pra carnissa E ele matou a onça Então ele suviou Dando sinal pro cumpadre E foi chegando perto Pra avisar o cumpadre Embora que ele tinha matado a onça Olha a tragédia que aconteceu É Meus amigos Eu sei que quem anda no mato Tem que ficar muito veado Tem que prestar muita atenção Principalmente quando tem duas pessoas Que esse tipo de tragédia Esse tipo de situação Acontece Às vezes um atira no outro Às vezes a espingarda que cai no chão Dispara Acerta na pessoa E agora vem cá Por que o cumpadre Não escutou o suviado A adrenalina Naquela expectativa De ver a onça Às vezes a pessoa Não escuta certos barulhos E às vezes o medo Faz escutar certos barulhos Eu vou contar pra vocês É uma história de arrepiar E fica ali São pros amigos Que Deus abençoe a todos Nessa semana E sempre bom Ouvir um caos Uma história do mato Principalmente A turma mateira Que gosta de Sentar no mato Ali fazendo uma Espera uma atividade Deus abençoe a todos Ouvir um caos